A pedindo da Carolina Passos, que mandou uma mensagem no meu vídeo sobre a reforma da Previdência, pra quem não assistiu ainda tá aparecendo o card aqui em cima, e ela pediu pra que o vídeo fosse atualizado. Isso por quê? Porque recentemente o presidente, junto com o ministro da Segurança Pública e da Justiça e também o ministro da AGU, Advocacia Geral da União, assinaram um parecer vinculante, garantindo a integralidade e paridade para os policiais federais que estavam na ativa antes da reforma da Previdência. Se você quer saber como vai ficar agora, se você tem direito a essa integralidade e paridade, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Gabriel Andrade e meu desafio aqui é ajudar você na sua aprovação do concurso policial dos seus sonhos. Solta a vinheta! Galera, excelente notícia pra quem já era policial antes da reforma da Previdência. Finalmente, parece que agora vai, né? Foi assinado um documento garantindo a integralidade e paridade quando você se aposentar. Mas o que é integralidade? O que é paridade? É muito simples. Integralidade é o seguinte, quando você se aposentar, você vai ter direito à mesma remuneração que você recebia na ativa, ou seja, o mesmo valor do seu último contra-cheque. Já a paridade é quando você estiver aposentado e ter algum reajuste para os servidores ativos, você também tem direito a esse reajuste, o mesmo valor. Então, isso é integralidade e paridade. São dois institutos, são dois benefícios que há muito tempo os policiais que estavam se aposentando, estavam brigando da justiça para poder ganhar. E a administração, o governo simplesmente não dava, porque o entendimento da Advocacia Geral da União era que os policiais que entraram depois de 2004, quando teve uma reforma da Previdência nesse ano, eles não tinham esse benefício, não tinham esse direito. E, no entendimento da AGU, eles somente tinham direito a 100% da remuneração dos contra-cheques. E, logicamente, se você tirando a média dos contra-cheques, você, na aposentadoria, tinha um valor menor do benefício. E essa situação piorou depois que foi implementado o FUNPRESP, que começou a valer em fevereiro de 2013. Os policiais que entraram depois do FUNPRESP, eles ficavam limitados ao teto do INSS. É lógico que teve muitas ações na justiça, inclusive chegando até o STF. E, com decisões na justiça, foi se garantindo essa integralidade e paridade, mas em casos concretos. Não tinha essa decisão aí da administração. E parece que agora, depois dessa assinatura do parecer vinculante, muito aguardada por esses policiais, finalmente, parece que finalmente, vai ser garantida a integralidade e paridade para esses policiais quando eles se aposentarem. Agora é o seguinte, Gabriel, eu vou fazer o concurso da PRF, vou fazer o concurso da Polícia Federal, ou vou fazer agora esse concurso que acabou de abrir para a gente da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu vou ter direito à integralidade e paridade? Não! Por quê? Porque você vai entrar depois da reforma da Previdência. E, segundo a Emenda Constitucional 103, só é garantido esse benefício para quem já era policial antes dessa reforma. Então, você vai entrar no regime de Previdência Complementar. Eu trouxe os detalhes nesse vídeo, que eu acabei de falar o vídeo sobre a reforma da Previdência, que está aqui no meu canal, tá? Então, você não tem direito. Gabriel, então, será que vale a pena, já que eu não vou ganhar o mesmo benefício? Sim, vale muito a pena. Por quê? Porque você vai ter um desconto menor também no INSS. Então, você pode investir o seu dinheiro numa Previdência Privada, ou mesmo a Previdência do Governo, o Fundo Prédito, ou fazer investimento em ações, em qualquer outra coisa. Simplesmente faça o seu dinheiro trabalhar para você. Então, é isso, galera. Esse foi o complemento do vídeo sobre a reforma da Previdência. Finalmente foi assinado esse parecer vinculante, garantindo a paridade e integralidade para quem já era policial antes da reforma da Previdência. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquela curtida. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, esse botãozinho vermelho que está aparecendo aqui. Se inscreve e dá aquela badalada no sino para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E eu faço um convite também para que você me siga lá no meu Instagram, arroba profipolicial, todo sábado, às 7 horas da noite, eu faço aquele bate-papo ali, aquela live ao vivo, e chamo você para conversar comigo ao vivo, em vídeo, você faz a sua pergunta e eu te respondo ensinando para você alguma outra informação sobre a PRF, outra carreira policial, ou tirando alguma dúvida, alguma técnica de estudo para você otimizar a forma como você estudou. Então fica aqui o convite, lá no meu Instagram, arroba profipolicial. Um forte abraço para você e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!